Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, o seguinte, neste vídeo agora, nós vamos falar aí a respeito das algas verdes, tá certo? Na realidade, devido a muitas perguntas, eu ajuntei todas as perguntas para fazer um vídeo só, tá? Então, neste vídeo, você vai ficar sabendo o que é uma algas verdes, tá certo? E também nós vamos estar trazendo aí como é que elas surgem dentro da caixa, tá bom? Vamos mostrar também se ela é prejudicial ou não para os peixes, tá bom? E também as técnicas para você eliminar essas algas verdes, tá certo? Esse, pessoal, é um vídeo onde você deve anotar essas observações aí que nós estaremos passando Ou, senão, você baixar o vídeo e guardar no seu arquivo Ele é um vídeo completo aí sobre algas verdes, tá bom? Aproveita aí essas informações, deixe arquivada que o dia que você precisar Você vai saber o que fazer para combater as algas verdes, tá certo? Enquanto isso, pessoal, vou deixar aí minha vinheta para você aí, então Se inscrever, dar o seu like E, olha, eu quero pedir para você ativar o sininho Porque eu vou fazer vários vídeos aí, vídeos bons aí, né? Que se virão de arquivo para você e que vão te ajudar você aí na sua criação Então, olha, toda vez que eu lanço um vídeo Você aí, ativando o sininho, o YouTube, ela manda para você uma notificação Tá certo? Vamos lá, então, para a vinheta Algas demais é o resultado de um desequilíbrio no sistema Excesso de nutrientes na água O sol batendo na água o dia inteiro Criam as algas, tá? Mas o problema não é o sol em excesso Mas sim, se os peixes estão se alimentando em excesso Uma forma de controlar os alimentos dos peixes Na quantidade de ração correta É que a ração acabe logo no primeiro minuto Assim que você jogar a ração na água E isso é o suficiente E se acaso tiver um pouco de algas na caixa Ele vem falando aqui que não faz mal Pelo contrário, faz bem Porque as algas são vida São micoprânquios E que os peixes também se alimentam das algas Aliás, tem espécies de peixes que só se alimentam com algas Presente na água A água um pouco esverdeada Faz bem para os peixes Mostra que os alimentos têm um ciclo biológico Ciclo biológico eficiente Mas acontece isso, né? Se ficar diretamente no sol Vai acontecer de elas ficarem, então, verdes Mas, então, o que fazer? O que fazer quando você precisa Deixar sua caixa d'água Em um lugar que bate muito sol Então, meu amigo, aguarda só um minutinho Que nós vamos tirar essa dúvida também aí, tá bom? E olha só vocês aqui O sol batendo forte Muito forte E aqui as caixas Elas eram para estar expostas ao sol Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um sombreiro com telhas transparentes Estão vendo vocês aqui? Então, aqui em cima estão as minhas telhas E a água e o sol Os raios solares chegam a bater na água Mas batem devagar Batem sem força É quebrado a força do sol E isso ajuda bastante Tá, pessoal? Então, diminuir a criação de algas Dentro da caixa Mas pode acontecer também Que mesmo assim Ainda cresça um pouco de algas Mas aí é só você cobrir Tá, com o plástico preto Ok, amigos Então voltamos aqui Tá Aqui, por exemplo, aí ó Tá todo coberto A caixa direitinho Tá bom? Você pode fazer isso aí Para ajudar o seu sistema Ficar livre das algas Então, uma semana Há dez dias Coberto As águas desaparecem totalmente Percebem vocês aqui como é que está? Olha, bem verde Tá Então vocês vão acompanhar comigo aí Tá certo? Essa aí é a técnica que eu uso Para não precisar de filtro V Tá bom? Mas se você for usar O filtro V Uma de apenas aí É... Nove volts Mantendo ela constantemente ligada É suficiente Para manter uma caixa d'água livre Das algas verdes Tá certo? Um grande abraço Até o próximo vídeo Um grande abraço